Ai de mim, ai de mim, provocações, devia ser uma tragédia grega, uma medéia, vim falar provocações, tinha que vir da Grécia essa palavra provocações, meu Deus, provocações, 13 anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida, agora ano 14. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social, provocações. E vejam só que provocação. Já há quem espere para as eleições deste ano de 2014, algumas profundas mudanças nas regras, jogando para fora o dinheiro dos grandes interesses econômicos, habituados a eleger quem querem. E quem espera isso não são apenas vocês, acostumados a não saber quem está por trás de seus candidatos, e não são nem o governo e nem a oposição. São a ordem dos advogados do Brasil, algumas ONGs e uns poucos juristas que se mexem atrás de 1 milhão e 600 mil assinaturas pró-reforma política. Um desses juristas está aqui, do interior do Maranhão para o Brasil. Ele é Marlon Reis. Marlon Reis. Quais são as suas credenciais reformistas? Eu diria que, junto com um grupo de pessoas abnegadas de diversas organizações, estou tentando transformar a realidade a partir da mobilização social. Não começamos a fazer isso agora. Isso é um caminho que nós estamos percorrendo já há algum tempo, que começou com a conquista da primeira lei de iniciativa popular da nossa história. A realidade não existe. A realidade não quer nada. A realidade é uma loucura. O que importa é a imaginação. Exato. Não, eu concordo. É a imaginação. A realidade não é nada. Eu concordo. E são pessoas que estão imaginando, sonhando e fazendo as coisas a partir desses sonhos que começaram a fazer. Na década de 90, a primeira lei de iniciativa popular da nossa história, contra a compra de votos e que, curiosamente, poucos sabem, já levou à perda de mandatos de cerca de mil políticos no Brasil, de todos os mandatos, cinco governadores, alguns senadores, centenas de prefeitos e vereadores, depois veio aquele marco que não poderá ser ignorado, que é a lei da ficha limpa, que nós também protagonizamos, esses mesmos juristas e membros de organizações da sociedade. Agora, o Brasil é o país das leis que não são seguidas, não é? É verdade. A lei da ficha limpa ainda corre esse risco? Corre. A lei da ficha limpa corre o risco de não ser seguida. Mas ela tem um fator que a diferencia em relação a outras leis que não foram devidamente aplicadas, que é o apelo popular que ela tem. Assim como a lei da compra de votos que eu mencionei, a lei 9.840, de 1999, muitos acreditavam que não pegaria. E a lei da ficha limpa também. E eu posso citar um fato em particular. Durante quanto tempo nós nos amarguramos, como sociedade, do fato de que um político acusado podia simplesmente renunciar ao mandato e se candidatar, talvez, na eleição imediatamente seguinte? Isso não é mais possível por causa da lei da ficha limpa. Marlon Reis, como é que você, morador do interior do Maranhão, paraíso da falta de transparência eleitoral, ainda está vivo? Uma vez eu fui proferir uma palestra no interior do Rio de Janeiro e me falaram assim, ah, por isso que você é um especialista nessa matéria, porque você vem de um lugar que se pratica muito as coisas que você combate. Mas há pessoas no Brasil inteiro acordadas para isso. E eu até digo o seguinte, muitas vezes se imagina que o Nordeste, que os rincões do Nordeste e do Norte são os lugares onde se pratica o clientelismo, mas não. Lamentavelmente isso é uma prática cultural disseminada por todo o Brasil. Você já foi muito ameaçado? Fui. No começo das minhas atividades, em que eu comecei essa pregação pela mudança de costumes políticos, eu cheguei a precisar andar com colete, a prova de balas, agentes federais me cercando, recebi telefonemas em que ameaçavam não a mim, mas de matar minhas filhas. Mas, felizmente, isso passou. Os eleitores não têm medo de prefeitos violentos? Existe ainda o chamado voto imposto, em várias partes do país, onde o eleitor teme pelas consequências da descoberta do seu voto. Movimento Eleições Limpas rumo a uma reforma política. Como é a reforma? Nós estamos pensando, como eu tenho afirmado coletivamente, com a CNBB, a OAB, a União Nacional dos Estudantes, a Federação Nacional dos Jornalistas e muitas outras organizações, e concluímos juntos que nós precisamos, desde logo, afastar das eleições o poderio econômico das grandes corporações interessadas em dominar a máquina governamental, em dirigir o orçamento, não só da União, como dos estados e dos municípios. Então, esse é o nosso ponto de partida. Vocês sabem que vão perder, vocês vão fracassar. Muito provavelmente. O que os grandes bancos e as grandes construtoras estão achando disso? Eu não sei. Elas estão em silêncio. Essas corporações estão em silêncio. Salvo um ou outro empresários que existem, sim, que dizem o modelo está esgotado. E a mídia e os marqueteiros? Eu espero para saber qual será a posição da grande mídia. Estivemos conversando com jornalistas e empresários dos meios de comunicação de alguns dos veículos mais importantes do Brasil apresentando as nossas ideias. Fomos bem recebidos, embora não tenhamos recebido nenhuma afirmação de aprovação das nossas ideias, mas o que nós percebemos é que os veículos independentes, os blogueiros, a internet, a internet nos apoia. A juventude está na internet o dia inteiro. Isso. E ela nos ajudou a fazer a lei da ficha limpa. E aí A gente pode ir com certeza. A gente pode ir com certeza. E aí Música